Se me chamam de caipira Falando sertanejo eu posso ser confundido Eu sou lobo solitário, suave de arribação Fui forjado nas cantinas, nos confins do meu sertão Navegante das gerais, no lombo de algum pagão Eu só canto natureza, coisas da minha nação Minha honra ninguém tira, quando me chamam caipira Agradeço a distinção, beija bem cidadão, pois é Se me chamam de caipira, fico até agradecido Pois falando sertanejo eu posso ser confundido Se me chamam de caipira, fico até agradecido Pois falando sertanejo eu posso ser confundido Defendo nossas raízes, por isso tenho obrigado Não me escondo minha origem, sou caipira liberado Minha modinha é singela, igual a flor do cerrado Mas é certo a um brasileiro, tudo que eu tenho cantado Infelizmente o que vejo, é um bando de sertanejo Com mania de importado, eu falei tá falado, pois é Se me chamam de caipira, fico até agradecido Pois falando sertanejo eu posso ser confundido Se me chamam de caipira, fico até agradecido Pois falando sertanejo eu posso ser confundido Cacique falou e disse Dei um dez e botei fé Que nós somos caipira Isso não é pra quem quer Acredito no que vejo Sou iguaração do mé Enquanto nós somos caipira A cultura tá de pé Negar isso é vaidade Brasileiro de verdade Se orgulha do que é, toma aí o seu mané Pois é Se me chamam de caipira, fico até agradecido Pois falando sertanejo eu posso ser confundido Compadre, vamos chamar nós de caipira, compadre E aí, mas não sempre, compadre Sempre, compadre Sempre porque sempre e também porque queremos Já desiste com o espirro Se eu não ser, eis o problema Pois falando sertanejo eu posso ser confundido Se me chamam de caipira, fico até agradecido Pois falando sertanejo eu posso ser confundido Se me chamam de caipira... Não posso ver sol baixando Quando vai escurecer No tempo da fumaceira, eu chego quase a morrer O sol desce avermelhado Começa o meu padecer Meu coração se contrai Acostumado a sofrer Eu passo a noite inteirinha Suspirando sem querer A sombra desce do morro Como um fantasma cumprido Ameaçando sem pena Um coração já sofrido Um coração já sofrido Rumbando de papagaio Fazendo grande alarido Passa por cima do rancho Castigando meu ouvido Voando aos pares Voando aos pares juntinhos Cada par vai pro seu ninho Sol eu vivo esquecido A primeira estrela brilha Na copa do espigão A saradura três porte Canta lá no ribeirão É hora da ave maria Eu rezo com devoção Pelo menos nessa hora Conforta o meu coração Essa hora é de tristeza Vai dormir a natureza Desperta minha paixão Nem sempre aqui foi assim Houve tempo de alegria Tinha amor, tinha viola Na mais linda companhia Mas numa boca de noite Quando a tardinha caía Minha flor se despediu Sem dizer pra onde ia Desde então vivo chorando Não posso ver o sol baixando Quando vai morrendo Diga Pra cada alguém Existe alguém E o amor apareceu pra mim também Pra cada alguém Existe alguém E o amor apareceu pra mim também Meu coração Meu coração que era uma terra seca Improdutiva para as coisas do amor Por algum tempo que foi só desilusões Entrou em crise pela falta de calor Durante anos Durante anos transformou-se num deserto Uma planície de amargura e solidão Era frequente as tempestades de revolta Cobrindo tudo com areia Cobrindo tudo com areia Existe alguém Existe alguém Existe alguém E o amor apareceu pra mim também Eu me tornei Eu me tornei Eu me tornei um coiote solitário Nesse deserto onde eu mesmo me encerrei Vagava as noites pelos bares da cidade Só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei Era o amor uma estrela tão distante Que eu julgava impossível alcançar Mas não existe mal que dure para sempre Depende às vezes só de saber esperar Pra cada alguém Pra cada alguém Existe alguém E o amor apareceu pra mim também Pra cada alguém Quem existe alguém Quem existe alguém E o amor apareceu pra mim também No horizonte apareceu uma nuvenzinha Que veio em forma de uma linda mulher Experiente no amor e sofrimento Dessa que sabe exatamente o que quer Soprou o vento da esperança Soprou o vento da esperança em minha vida Compartilhada Compartilhamos o amor que eu sempre quis As minhas mágoas As minhas mágoas Já são coisas do passado E já me atrevo E já me atrevo até dizer Que sou feliz Pra cada alguém Existe alguém E o amor apareceu pra mim também Pra cada alguém Existe alguém Existe alguém E o amor apareceu Pra mim também Também Saudade tá me matando Eu aqui não fico mais Vou voltar pra minha terra No chão de Minas Gerais Volto pra Batos de Minas No chão de Minas Gerais Ajuda a minha viola Eu quero cantar direito Só você tem a virtude Cura, paixão e desfeito Viver sempre apaixonado É meu principal defeito Faça uma cruz com meu corpo Traversada no meu peito Pra exorcizar a paixão Verdadeira tentação Invadiu meu coração Se é que ainda tem jeito Saudade tá me matando Eu aqui não fico mais Vou voltar pra minha terra No chão de Minas Gerais Volto pra Batos de Minas No chão de Minas Gerais Eu ando muito sensível Com o coração piquetito Toda moda que eu escuto Toda moda que eu escuto Fole no meu peito aflito Quando é moda de paixão Me obriga a dar um grito Um dueto apaixonado Que era pra ser só bonito Acaba me machucando Não estou exagerando Ontem acabei chorando Ontem acabei chorando Ouvindo as mano e manito Saudade tá me matando Eu aqui não fico mais Vou voltar pra minha terra No chão de Minas Gerais Volto pra Batos de Minas No chão de Minas Gerais As vezes já me levanto Quando o dia tem início Suspirando a toda hora São os ossos do ofício Num violeiro apaixonado Suspirar já é um vício Por rever minha paixão Esta saudade é um suplício Saudade da cantoria Da moça lá de abadia Dos encontros de folia Nos programas do Patrício Saudade tá me matando Eu aqui não fico mais Vou voltar pra minha terra No chão de Minas Gerais Volto pra Batos de Minas No chão de Minas Gerais Vi um casar de marreco Fazer a volta no ar Para descer na lagoa No fundo do meu quintal Me bateu um sentimento Por ver esse lindo par Do tempo do nosso amor Comecei a recordar Esse amor era tão lindo Que dava inveja de olhar Hoje aqui no sertão Renoendo solidão Só tristeza e paixão Costumam me acompanhar Um homem muito sozinho Pode até ficar demente E se for apaixonado No sertão principalmente Tudo que passou na vida Corre pela sua mente Igual um filme que passa No seu subconsciente No meu caso é saudade De alguém que vive ausente Quando dorme a natureza Eu padeço sem defesa Mas tendo a grata certeza Que o sol brilha novamente O canto do curiango Numa baixada pertinho Ecoa dentro da noite Me lembra que eu tô sozinho Lança o seu piado triste Um muro tal meu vizinho O seu canto lamentoso Me fere igual um espinho É a dor da solidão É a falta de carinho Vou morrer só de saudade Não mereço essa maldade Por uma futilidade Ela deixa o nosso ninho No romper da madrugada A minha mágoa me ora Passarada do baixio Faz alvorada lá fora Sou algazarra inocente Me acalenta nessa hora Por instantes me esqueço Da ingrata que fui embora Noto que viver é lindo Todo dia tem aurora Sei que mal nenhum eu fiz Minha consciência diz Esperando ser feliz Eu vou pilar a vida fora Eu já morei na cidade Eu já morei na cidade Ser feliz Voltei a viver no mato Onde está minha raiz Eu hoje quando acordei Fiz oração costumeira Antes de tomar café Eu me banhei na caxueira Caminei lá pro curral Pra de deitar a rancheira Parei pra suntar o canto Do sabia laranjeira Passarinho apaixonado Passarinho apaixonado Que tá no canto magoado A poesia brasileira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está minha raiz Logo depois que armocei Logo depois que armocei Fui descendo a corredeira Pela ceba de pial No poço da camileira Pesco quase todo dia Eu gosto da brincadeira Mas só pego um ou dois Desperdiçar é besteira Somos só dois no ranchinho Gosto do peixe fresquinho E aqui não tem geladeira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está minha raiz Subi pra apanhar a lenha Beirando a capoeira Observei lá na roça O rastro de uma amadia Voltei trelei os magrel Pus o baio na cocheira Porque amanhã é domingo Quero dar uma carreira Com um pouquinho de sorte Quem sabe ela vai pro corte No baque da cartuchira Eu já morei na cidade Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está minha raiz Tô rematando o serviço Tô rematando o serviço Só pego segunda-feira O sol vai rapando o murro E a sombra desce a ladeira Tô feliz e tô pensando Que eu fiz a coisa certeira Acabou que eu ir pra cidade É cair na ratoeira Enfim, terminou meu dia É hora da Ave Maria Vou rezar com a companheira A saudade é recheio De um coração apaixonado Faz antivásia vazia Por onde escorre um passado De amores que vêm e vão Se aninhando na memória Se um homem não tem passado Não merece ter história Por isso não me acanho De confessar minha mágoa Quando amanheço sensível Com os olhos rasos d'água É que a saudade no peito Fez enchente, fez represa E a lágrima é o ladrão Que dá vazão à tristeza Se não chorar esse assunto Vai explodir na certeza A razão é o bloqueio Que forma a vida real Barreira Barreira que botam basta No lado sentimental E nesse enche deságua Que é nosso dia a dia A paixão é a paixão A paixão é dor constante Tanto dói quanto vicia Por isso não me acanho De confessar minha mágoa Quando amanheço sensível Quando amanheço sensível Com os olhos rasos d'água É que a saudade no peito É que a saudade no peito Cada lágrima que cai Cada lágrima que cai É que a saudade no peito É que a saudade no peito falecer. Oh, marvado. Mas isso é pura complicação, né, compadre? O pobre não, o pobre sofre um trem. E dá uma sapituta. Sofre um seteco. Dá um cangoleiro e um couturro. É, para o pássaro, né, compadre? E tu pássaro, compadre. Torra a puta. Entrega a rapadura e a de... É, é verdade. Eu tenho pena de quem vive na riqueza que não conhece as vantagens da pobreza. Oh, eu tenho eu tenho pena de quem vive na riqueza que não conhece as vantagens da pobreza. O rico fuma um charuto de Havana. Gastar dinheiro, ter status é bacana. E o pobre pita, paiacão, fuma o caiana. Cada tragada tosse quase uma semana. Mas dá pra nós tudo isso é ilusão. Pois afinar todos dois sujos por mão. Nessa questão do fuma aí, compadre, acho que tem um embate. Que rico, ô pobre. Sendo pitante, onde vai, leva a fuma. É verdade, leva a fuma, compadre. Eu tenho pena de quem vive na riqueza que não conhece as vantagens da pobreza. Oh, eu tenho pena de quem vive na riqueza que não conhece as vantagens da pobreza. Se nós os pobre não tiveram coração raça de rico vai entrar em extinção dinheiro faz o rico esquecer do que é bom isso atrapalha em ter a porcriação fio de pobre é só rendendo e guarcupim mulher de rico só por dois um turriquim compadre mas pergunta o que vem a ser porcriação? Será criação de porca, compadre? Deixa de ser rudo, compadre. Porcriação é o seguinte por exemplo o senhor dá uma brincada assim mesmo de acordo mas já comadre então daí uns dias ela começa a ficar mais bonita fica mais briosa vai ficando fortuna nove meses depois butuco buguelo isso é porcriação he he compadre então as nós lá em casa ainda tá porcriando sem base mas o adeus compadre eu tenho pena de quem vive na riqueza que não conhece as vantagens da pobreza oh eu tenho pena de quem vive na riqueza que não conhece as vantagens da pobreza se a força cai ou se deixa de cair se ela sobe o pobre não tá nem aí mas essa coisa não deixa o rico dormir pobre do rico nem pode se divertir com tanta grana ele nem liga pra mulher enquanto o pobre não apeia do tiché ei trem danado de vão hein compadre dos melhor e eu morro de dó do rico trem beta laga a mulher pra morrer eu tenho pena de quem vive na riqueza que não conhece as vantagens da pobreza mineiro pobre tá vivendo sossegado porém o rico governador do estado não tem dormido e muitas vezes tem chorado deve ser prada que argom aposentado a do calote ele já conhece de cor e tava mar compadre agora ficou pior a do calote ele já conhece de cor e tava mar agora ficou pior e mineiro em feitura hein compadre é que renta o homem tem tupete mesmo tem tupete compadre ele é de palavras falou que não paga e não paga mesmo é e não adianta que cresce pago ele não ele é duro na samanga inclusive pra cozinhar compadre ele já se meieirado é verdade o povo lá de rimbo dá no cu mas ele meteu o pé no tudo falei que não pago e não adianta que eu não pago não adianta ficar gangento todo mundo paga e pronto e aí quando cê não paga ele não paga mesmo não o homem dá pra virar é é peitudo mesmo é aquilo é macho aquilo é da zona da mata valentão pra ele é lenda dizem que paixão não mata mas tem me incomodado eu tenho sofrido eu tenho sofrido tanto pior de tudo calado um amor que eu perdi me traz de canto chorado tem um coração doente nesse meu peito magoado só quem perde amor na vida sabe o que eu tenho passado ai 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 quando vai chegando a noite no recanto aonde eu moro sento na porta do rancho fico banzerando e choro tudo em volta é sobe e liso mas a mesma eu ignoro não sei porque foi embora a mulher que eu adoro eu sei onde ela está mas não vou atrás nem imploro ai 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 a lua já vem surgindo clareando o espigão vem com ela aquele frio que atingiu meu coração passarada vai dormir silenciando o sertão isso aqui é um paraíso mas sofro de solidão só quem teve um desengano sabe a dor dessa paixão ai 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 se um dia ela voltar vai ser por sua vontade eu não dou um passo atrás nem que eu morra de saudade pode ser que eu nem perdoe a sua leve andade pois aqui nesse recanto aprendi uma verdade é melhor chorar sozinho do que amar a falsidade ai 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 Amém Cai a tarde no sertão Logo a noite vai chegar Homem larga do arado Pega a foice e o machado Vai pro rancho descansar Sua choça no grotão Desafia a solidão Do eno Sabiá o seu vizinho Guardião do seu ranchinho Cantam a paixão sem ter Morre o sol avermeado Sobe a sombra no espigão Passarada em sinfonia Um coral de alegria Inocente orquestração Só quem sofre é o caboclo A saudade pouco a pouco Amola Solidão traz nostalgia Esperando um novo dia Inocente orquestra Inocente orquestra Vou matar essa jogada Eu vou dar o cheque mate Nossa próxima moeda irá Se chamar nocaute No ringue da economia Brasileiro perde feio O pobre vai aprumando Vem o rico e desce o rio O remédio que nos dão É pior que o veneno Apanhar e passar fome Apanhar e passar fome Pra nós é café pequeno Mudando nossa moeda Só vai perdendo terreno Nós entramos numa luta Inimigo à inflação O Brasil subiu no ringue Mobilizou a nação Mas já no primeiro ronde Nós levamos um cruzado O Brasil tremeu na base Quase cai, está telado Levantou a dura as penas Quase foi nocauteado Cada um que chega muda O regimento da luta Puta face da moeda E o povo fica biruta O Brasil ainda sonso Levou um cruzado no luto Dessa vez sentiu o golpe Disse agora eu resolvo Levantou mais uma vez Com o sacrifício do povo Só tu registrando a história Não quero ofender ninguém Nosso povo é soberano Igual no mundo não tem Veio de novo o cruzeiro RV e coisa e tal Até que me parecia Que acertavam a final Nós vamos vencer a luta Já caímos na real Vou matar essa jogada Eu vou dar o cheque mate Se vier outra moeda Irá se chamar nocaute O pranto triste do mundo Nenhum homem Nenhuma mulher merece Quanto mais a gente faz por amor Menos ela agradece Se encontrar uma mulher a chorar Faça de tudo pra não se envolver Se der a ela Se der a ela o seu coração É certo que irá sofrer Eu chorei tanto por uma Que eu encontrei a chorar Me comoveu com seu rosto em pranto Pronto pra me apunhalar Furo de mulher é arma Raramente é sentimento Hoje carrego comigo Só cicatrizes por dentro Não quero dizer com isso Que o amor não existe Que o amor não existe Mas a mulher quando ama Faz tudo pra não vir o homem triste Faz quase sempre Mas quase sempre seu maior prazer É ver o homem que chora e fadece Por tanto canto sincero de um homem Nenhum homem Nem uma mulher merece Eu chorei tanto por uma Que eu encontrei a chorar Me comoveu com seu rosto em pranto Pronto pra me apunhalar Juro de mulher é arma Raramente é sentimento Hoje carrego comigo Só cicatrizes por dentro Hoje carrego comigo Só cicatrizes por dentro Hoje carrego comigo Hoje carrego Hoje carrego comigo A bebida Hoje carrego comigo A bebida Se inscreva no canal Depois que passa os cinquenta O homem fica treteiro Muita coisa ele inventa Pra livrar do desespero O trem que era uma pimenta Já não tá mais tão ligeiro Perde a fé na ferramenta E apela pro raizeiro Mas nem sempre um curador E laraio É muito bom conselheiro Para mil horas e fio vai dizendo Curandeiro Pergates é muito bom E não lhe custa dinheiro Arranja um amor lá fora Bem longe do seu terreiro Quanto mais longe O trecheiro Uma visitinha em casa Outra no amor passageiro É somente um infastio Me disse um velho mineiro Feijão com arroz Feijão com arroz todo dia Desanima o companheiro Injo do marmitão E laraio Tem que mudar os temperos Tristeza dos cinquenta Então é nota que o janeiro A cada ano que passa Fica bem mais traiçoeiro Aparece as macacoas Ele já fica capreiro Espingarda Espingarda que era boa Nada mais armeiro A espingarda é condenada Vai pro lixo Pro ferreiro Antes atirava à toa Bastava sentir o cheiro Hoje o cano não faz mira Não quer ficar malinheiro Quando a ameaça subir E laraio A pressão sob primeiro Música Aqui estou, minha gente, aqui estou Pra cantar pra senhora é pro senhor Pra cantar pra senhora é pro senhor Música Venho em nome da viola, nessa boa ocasião Mostra a moda verdadeira, coisa pura do sertão Música Do baxi ou pé de serra, é que busca inspiração A ideia vem na cabeça, passa pelo coração Se mistura no meu sangue e brota na minha mão Aqui estou, aqui estou, minha gente, aqui estou Pra cantar pra senhora é pro senhor Pra cantar pra senhora é pro senhor Música A viola é a rainha e um reinado glorioso Sou seu sôdito fiel, talvez o mais fervoroso Sei que levar seu recado É às vezes espinhoso Mas com amor isso torna Gratificante e gostoso Afinal, viver cantando Não tem nada de penoso Aqui estou, aqui estou Minha gente, aqui estou Pra cantar pra senhora é pro senhor Pra cantar pra senhora é pro senhor Música O compasso e melodia Eu tirei de um ribeirão Um terraça e harmonia A fibra de dois irmãos Semulado e casiano Agradecendo atenção No intuito de agradar Foi que fiz essa canção Se não é do vosso gosto Humilde peço perdão Aqui estou Minha gente, aqui estou Pra cantar pra senhora é pro senhor Pra cantar pra senhora é pro senhor Pra cantar pra senhora é pro senhor Com a cantar pra senhora é pro senhor Se não é 1980 Éleveän Quem infer Qué Ex Se Rim Pros Seg